O governador do Paraná anunciou nesta semana o repasse de R$ 75 mil a mais 140 municípios com até 20 mil habitantes que ainda não tinham acesso ao financiamento para serviços, programas, benefícios e projetos em assistência social. Agora chega a 312 o número de cidades atendidas. Nós atendimos já 170 municípios com todo um apoio financeiro para a área social e agora nós estamos reforçando com mais R$ 18 milhões aproximadamente para mais 145 municípios que estão sendo contemplados. Até todos os municípios de 0 a 20 mil habitantes do estado do Paraná, que praticamente compõe 80% dos municípios do estado, estão sendo contemplados. É um reforço, uma parceria, é um recurso que vem da nossa Secretaria da Família justamente para dar todo esse amparo para os municípios terem cada vez mais ferramentas, não só da equipe técnica e dos profissionais, dos servidores, mas também um apoio financeiro para fazer com que esses municípios tenham condição de ter todo esse cuidado. O aporte financeiro para a assistência social também permite maior autonomia aos gestores municipais que poderão aplicar os recursos de acordo com as demandas e necessidades locais da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com a devida aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social e também para os povos indígenas. É um valor anual, R$ 75 mil por ano, pagos trimestralmente, e são de amplo espectro, ou seja, pode usar com criança, com adolescente, com mulher, situação de violência. A utilização é muito livre, muito ampla, então a facilidade e a grandiosidade desse recurso é exatamente isso, a possibilidade de você usar nas mais variadas áreas. Desde o início da gestão, nós vamos levando informação e condições para que os índios desenvolvam ações para o próprio sustento deles. E nós temos uma população bastante grande, nós temos caigangues e guaranis. Agrega três municípios, Coronel Vítio, Chupinzinho e Mangueirinha, mas a comunidade é conhecida como Reserva Indígena de Mangueirinha e uma das parcelas maiores fica dentro do nosso município. E nós temos esse compromisso, esse olhar com carinho e respeito para a comunidade indígena para que eles possam desenvolver esse tipo de ação em benefício deles mesmo, melhorando suas próprias condições de vida. O governador confirmou uma série de ações voltadas para os povos indígenas paranaenses com o repasse de mais de R$ 3 milhões do Fundo da Infância e Adolescência a 39 municípios para a proteção social básica de famílias indígenas com crianças e adolescentes. Mais de R$ 4 milhões também do FIA para fortalecer as casas de passagem, além da convocação da primeira Conferência Estadual dos Povos Indígenas do Paraná e o anúncio de uma nova etapa dos Jogos Indígenas, que acontecem paralelamente aos Jogos de Aventura e Natureza. Nós temos aqui no Paraná diversas aldeias, são mais de 70 aldeias, temos dezenas de milhares de indígenas que vivem no estado e merecem todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado e eles participarem das políticas públicas. Eu acredito que o Conselho, assim que ele estiver funcionando, nós vamos ter cada vez mais o direito das pessoas indígenas também sendo visto, respeitado, não só pelo governo, mas por toda a sociedade. A gente vê como ponto positivo, porque acho que o momento que a gente está vivendo no Brasil e principalmente no estado do Paraná é um momento único em que a gente precisa agregar também essa política junto às comunidades indígenas, principalmente quando diz a respeito da criança, do adolescente e do jovem. Porque hoje no estado do Paraná, infelizmente em alguns lugares, em algumas regiões, principalmente no oeste do Paraná, está vendo muito a questão, infelizmente, de suicídio dos jovens indígenas. Então, eu imagino que uma política com recurso, ela agrega na questão da construção. Então, a gente precisa realmente fortalecer isso dentro das instituições, dentro das secretarias, de todas as secretarias do estado, não somente de uma ou de outra, mas eu acredito que se faz uma política, a gente precisa fazê-la geral.